Vai autorizar a arbitragem aí do Edevaldo Figueiredo, apita o árbitro, veja aí, tem bola rolando, começa Remo e São Raimundo, São Raimundo e Remo, emoções do Parazão 2012. Recuperação do Remo ali com o Aldivan, tá chegando por lá também o Panda, Panda pra Aldivan, bom momento, ele vai tentar o cruzamento, a bola desviou da zaga. Bola pra Aldivan, que vai puxar rapidamente o contra-ataque, tá aí o toque de bola, tá chegando agora, bateu pra gol direto, a bola desviada da zaga. Olha aí o fininho, abertura pra João Pedro, tá chegando São Raimundo, hein, cautelosamente, mas chega o Alvinegro, bola jogada na área, era ali pro Zé Rodrigues, o Panda mais uma vez na contramão aqui, vai bater de pé canhoto, hein. Levantamento na área, lábila, de duas mãos, afasta, colocando pra fora da grande área, Pedro Balu, na cobrança, ele tenta lá o Joãozinho. Meteu pro Balu com liberdade, olha a cavadinha, cabeçada pra gol, a bola vai passando, 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 Amaral com liberdade, olha o São Raimundo chegando, cruzamento na área. Adriano Miranda, recebeu, bateu na área, chutou pra gol de bico ali, o camisa número sete do quase, quase o gol do São Raimundo. O Labilar tá pedindo ali. E deu bobeira, Joãozinho entrou na área, bateu, derrubado, não houve nada, hein. Vai pegar cartão, vai tomar cartão ali, Joãozinho, pela encenação que fez, ganha o amarelo. O Aluísio Cateu cobrado pelo Panda, bola com efeito, Labilar, outra vez no alto, outra vez o Remo com o Panda no tumulto, a cabeçada do Betinho e a bola vai sobre o telhado do Labilar. Galo São Raimundo com o Zé Rodrigues, o Piauiense, pé canhoto, bateu pra gol, Jamilton, Jamilton. Aí o Betinho, tentou a finta, o primeiro corte, o segundo, não houve nada, hein. Betinho também merece um cartão amarelo, hein. Veja aí o Dudu, levou a falta, levou a vantagem. Bom momento, entrou na área, com o perigo, atirou direto, a bola vai pela linha de fundo. Olha o Remo, olha o Deniso, bom momento pro Aldivan, botou na frente, apareceu a zaga afastando. E a falta, hein. Betinho pega bem, daliás, o Panda vai tocar. Cinco homens na barreira, Betinho, direto. Galo, alegria, 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 torcida Azulina. Toda a festa pro Betinho, Betinho, Betinho. O Remo aí, Marciano Limpo, preparou, tirou pra gol, lá no centro da baliza. Aldivan, que liberdade, hein. Vai fazer o lançamento, rojou, rolou, Rodrigues, e agora atirou, defendeu, Labilar. Balou, balou, boa jogada, jogou no tumulto, a cabeçada pra gol, e a bola passa pela linha de fundo. Marciano. Para João Pedro e Fininho, próximos da bola, João Pedro bateu direto, com perigo, e a bola passa pela linha de fundo. Aí o Panda de novo, hein. Jogou no tumulto, subiu lá o zagueirão, o Helder saiu, Labilar. O Leão vai chegando a seis pontos, cem por cento de aproveitamento. Olha o Panda, jogou na área, falhou a zaga. Chega, Jaime. Bate bonito, rasteiro. E aí o Engleisson. Vai com perigo pra grande área, meteu pro João Pedro, limpou, preparou, atirou. Sobre o telhado do Jamildon. E é fim de jogo no Baianão. Vitória remista. Um a zero sobre o São Raimundo. Entramos em campo, pensando em fazer uma coisa, infelizmente não deu certo. Acho que naquele último toque, justamente pra servir os atacantes, pra quem concluísse em gol, nós não tivemos. Pecamos muito nisso daí. E sofremos um gol de bola parada, depois de uma pressão totalmente da torcida do Remo. Isso daí com certeza influenciou bastante. O placar de um a zero realmente não refletiu aquilo que foi, pelo menos o maior tempo de posse de bola da nossa equipe. As jogadas são bem mais criadas lá perto da área do adversário. Mas um a zero está de bom tamanho, porque aí já são dois jogos e duas vitórias. Isso é importante que dá uma confiança pra nossa equipe. Graças a Deus eu pude acertar o chute ali pra gente sair com a vitória, acho. Aqui pra do que a gente vai mais tranquilo, mas sabendo que a gente vai pra os três pontos. A gente vai mais pra gente sair com a vitória.